Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse pacotão que eu comprei aqui, galera, dentro dessa sacola aqui, ó, tá cheio de revistas. Revistas, Ação Games, né, a maioria delas é Ação Games, só que umas Ação Games mais... um dos últimos números da Ação Games, né, que foi depois do ano 2000. Eu acho que a revista Ação Games, ela durou até 2003 mais ou menos, e as que eu tenho aqui, que eu comprei, são a partir dos anos 2000. Tem algumas revistas de outros títulos aqui também, mas a maioria delas é Ação Games, tá? Essas revistas aqui, galera, eu comprei no Sebo, aqui da minha cidade, eu levei alguns quadrinhos lá que eu não precisava mais, que eu não tava mais usando, eu levei pra trocar por outros quadrinhos, né, mas quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha essas revistas aqui, ao invés de eu pegar outros quadrinhos, eu acabei pegando as revistas. E lá tinha tantas revistas, que foram poucas as que eu consegui pegar através da troca, né, teve várias também que eu precisei comprar, sorte que tava baratinho, né, tava 5 reais apenas cada revista, e teve também algumas outras revistas que faltou dinheiro ali na hora, que eu não consegui comprar, mas eu acho que eu vou voltar lá daqui a alguns dias pra tentar comprar, né, que são as Ação Games Só Dicas, que infelizmente não deu pra mim pegar junto com esse pacote aqui. Pra ser bem sincero, galera, eu gosto bastante de ter revistas de videogames, né, mas infelizmente eu não consegui encontrar revistas as mais antigas, né, Ação Games, Super Game Power, essas revistas lá dos anos 90. As que eu tenho aqui, a maioria delas são já dos anos 2000 ou 2010, né, Então tem muita Playstation, muita Xbox, tem algumas Nintendo, mas como eu falei, são mais dos anos 2000. Mas independente da época, toda vez que eu encontro revistas assim, tenho a oportunidade de tá comprando por um preço acessível, eu sempre faço o possível pra tá comprando. E hoje então eu vou mostrar pra vocês essas revistas aqui, é claro que eu não vou folhear cada uma delas, né, eu vou mostrar de uma forma bem resumida como é que era a capa e algumas páginas apenas pro vídeo não ficar muito longo. Então galera, depois da vinhetinha de 2 segundos aí, eu vou colocar a câmera na mesa aqui, pra poder mostrar com um pouco mais de detalhe cada uma dessas revistas, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Antes de começar por essa Super Game Power aqui, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem, se essa for a primeira vez de vocês aqui no canal, beleza? E se vocês curtiram o vídeo, deixem um gostei aqui pra tá ajudando o canal. Depois que acabar o vídeo, galera, digam aí nos comentários qual revista que você mais gostou, se vocês curtem de vez em quando comprar revista de videogame, ou se vocês têm uma coleçãozinha de revista aí, de vez em quando vocês gostam de dar uma folheada pra relembrar os antigos momentos em que a gente acompanhava as revistas, né, nas bancas. Então essa Super Game Power aqui, galera, ela é número 70, tem aqui o Donkey Kong e a Lara Croft na capa. Eu acredito que seja de 99, né, porque aqui fala que tem um calendário pôster dos anos 2000. Inclusive, deixa eu ver se tá aqui ainda, ó. Pelo jeito tá, mas tá grampeado, ó. O legal dessa revista é que ela vem, então, com esse detonado aqui de Donkey Kong 64, né. Então agora essas são games aqui. Ela é número 154, né, de agosto de 2000. Então, como eu falei, né, a maioria das revistas aqui já são do começo dos anos 2000. Esse jogo que tá na capa aqui, eu acredito que seja um Final Fantasy, algum Final Fantasy de PS1, né. Talvez um 9, não sei. 8 ou 9. É, realmente dá pra ver aqui que tem uma matéria sobre o Final Fantasy 9, né. Tem até aqui informações sobre os personagens. Legal que nessa época as revistas davam muito destaque pros jogos de PS1, né. Um dos videogames que eu mais gosto. Agora tem essa Ação Games aqui. Edição número 167. Tem um jogo de corrida aqui na capa. Nessa época, galera, a Ação Games, ela adotou essa mania de colocar apenas a imagem do jogo e o título da revista, né. Ela não colocava mais aquele monte de informação, análise de tal jogo, informação de tal jogo, detonado e tal. Aí depois, com o passar de alguns anos, ela voltou com esse antigo costume, né. Que eu particularmente até prefiro. Eu não gosto da capa assim muito limpa, só com a imagem e o título, né. Então aqui, né, o destaque fica para o Gran Turismo 3. Tem aqui as informações de um dos jogos aí mais queridos da saga Gran Turismo. Depois temos essa Ação Games aqui que tem o Xbox na capa, né. O primeiro console, né, da Microsoft. Essa daqui é de março de 2001. É a edição número 161. Legal que tem uma matéria aqui, né, sobre os 10 anos do Sonic. E depois uma matéria a respeito do Xbox. Agora aqui uma Ação Games. Ela é de janeiro de 2002, né. O número 171. E aqui já dá para ver que volta, né, a capa com aquelas informações que eu estava falando. Essa daqui já era, para falar a verdade, um dos números, os últimos números, né, da Ação Games. Já estava ali nos meses finais da revista, né. Acho que faltava mais uns dois anos para ela se encerrar. E aí tem um detonado aqui, né, do GTA 3. Assim, eu não sou muito fã da franquinha GTA, tá, galera. Mas eu entendo, né, a importância, né, do GTA 3 para toda a indústria dos videogames, né. Não só para a Rockstar ou para a série GTA. Agora uma Ação Games aqui. Essa daqui é a número 170 de dezembro de 2001. Então, a última revista daquele ano. Tem aqui o Tony Hawk 3 na capa. Então tem as informações aqui, né, do terceiro jogo. Do Toninho Falcão. Nosso querido Tony Hawk. Várias imagens do jogo. E depois aqui um detonado do Sifo Filter 3, né. E olha só que legal, né, galera. Também encontrei uma Nintendo World no meio dessa leva aqui. Mas foi a única, tá, infelizmente. Tem aqui o Mega Man. Deve ser o Mega Man Zero, né. O jogo aqui na capa. Essa daqui é a número 51 de novembro de 2002. Essa revista aqui já era bem cara naquela época, né, 5,90. Já tinha aqui informações de Pokémon, Ruby e Sapphire. E aqui, né, as informações de Mega Man Zero. Esse jogo eu acredito que tenha tido versão para Game Boy Advance. Mas não sei se teve versão também para GameCube. Aqui agora, galera, uma Playstation. Essa daqui é a Playstation número 15. Não fala qual que é o ano, né. Só fala que é o ano 2. Então é uma das primeiras revistas Playstation. E o jogo da capa aqui é o Driver 2. De PS1. E também tem um detonado de Resident Evil Survivor. Depois tem essa Super Dicas Playstation aqui, galera. Que não é a mesma dessa Playstation que eu acabei de mostrar, tá. Essa Playstation aqui, ela foi lançada pela editora Europa. Como dá para ver aqui. Enquanto que essa Super Dicas Playstation é da Futuro. Então está aqui, né. Need for Speed Most Wanted na capa. Então tem as informações e parece que é um detonado também. Esse jogo de corrida. Legal que parece que tem uns posters aqui também. Tem um poster de duas páginas aqui. De um lado é Fatal Frame 3. E do outro lado Need for Speed. Aqui também temos essa PS World aqui. Que também já é uma outra revista, né. Dedicada apenas aos jogos de Playstation, né. Aqui tem Manhunt na capa. Então é um dos primeiros números da revista, né. Número 2. Então logo no primeiro ano da revista. Essa daqui. Ela custava R$ 5,90. Era uma revista até um pouco cara. E detalhe que depois de algumas páginas. A parte de truques e dicas aqui. Era com papel jornal. Talvez para baratear um pouco a revista. Mas mesmo assim não ajudou muito, né. Voltando agora para a Ação Games. Essa daqui é a número 155 de setembro de 2000. Tem o Snake aqui na capa. Pela data deve ser para falar de Metal Gear Solid 2, né. Ó, então tem as informações aqui, né. Do Metal Gear, o segundo jogo da série. Metal Gear Solid. Depois também tem um detonadozinho de Final Fantasy 9. Depois tem essa Ação Games aqui. Ela é número 160, fevereiro de 2001. Alone in the Dark aqui na capa. Eu só não sei qual versão que é. É o Alone in the Dark, The New Nightmare. Acho que esse jogo tem versão para PS2 e PS1. Talvez tenha também para PC. E aí na metade da revista aqui tem um pôster do Mega Man. Que tá aqui ainda. Tá grampeado aqui no meio da revista. Agora galera, essa Ação Games aqui. Número 159 de janeiro de 2001. Pelo jeito é mais uma capa com Gran Turismo, né. Só não sei dizer se vai ser o 2 ou o 3 aqui. Ó, então já eram primeiras informações a respeito. Do Gran Turismo 3, né. Agora essa Ação Games aqui. Número 157 de novembro de 2000. Legal que traz aqui a Regina, né. Fugindo de um T-Rex aqui na capa. E aí tem uma matéria sobre Silent Hill 2, né. O interessante é que além do Silent Hill 2. Deve ter informação também sobre Silent Hill 1. Porque tem algumas imagens aqui dos personagens. E aqui tem o detonado, né. Do Dino Crisis 2. Também tem essa Ação Games aqui. Com Crash na capa. Essa aqui é a edição número 164 de junho de 2001. Então tem o Crash aqui. Então tem informação boa, né. Então se trata do jogo Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Eu acho que foi o quarto jogo da série Crash, né. Ele foi lançado logo depois do Crash, do terceiro Crash de PS1. Só não sei dizer aqui se esse jogo ainda era pra PS1. Ou se já estava sendo lançado para o PS2. Aqui tem essa Ação Games aqui. Número 69. De novembro de 2001. Na capa temos mais uma vez Metal Gear 2. Parece que tem uma entrevista, né. Com Hideo Kojima, né. Criador da série Metal Gear. Agora temos essa Ação Games aqui. Com Resident Evil 3 na capa. Edição número 145. Essa aqui é de antes dos anos 2000, né. É de novembro de 99. Estava até um pouco mais baratinha a revista. 3,80. Então tem a Jill Valentine aqui na capa. Então a revista vem com um detonado. Do jogo Resident Evil 3 aqui. Nessa época eu não sei como é que eles faziam. Se eles fotografavam a tela, né. Dos jogos pra poder colocar na revista, né. Porque a qualidade dá pra ver que é bem ruim. Mas é legal. Tem informações aqui. Tem até os puzzles, né. Dá pra ver aqui que tem o puzzle da caixa de música. Da torre do relógio, né. Também tem outro puzzle aqui dos relógios. Também tem essa outra Ação Games aqui. Número 152 de junho de 2000. Esse personagem eu não sei de qual jogo que é. Vou tentar descobrir aqui. Ó, então deve ser do Tekken Tag Tournament. Então os personagens estão aqui, né. E o personagem da capa aparece aqui. É um personagem da série Tekken. E tem um detonado aqui de Alundra 2 também. RPG. De PS1. Agora a Ação Games com Mario Tênis na capa. Número 156 de outubro de 2000. Então tá aí as informações de um dos jogos esportivos do Mario, né. Mario Tênis 64. E tem também um detonado aqui de Resident Evil Code Veronica, né. Que nessa época eu acho que só tava no Dreamcast ainda. Acho que não havia sido lançado para o PS2. Agora essa daqui, galera. Ela é uma Ação Games, só que mais dedicada ao PlayStation, né. Então é a Ação Games PlayStation número 5, ó. De agosto, mas não falo ano. Temos aqui então o Chrono Trigger. Aliás, Final Fantasy X na capa. Temos aqui, né. Uma materiazinha sobre Silent Hill, né. O jogo do medo. E também tem umas informações, né. Sobre o Chrono Cross. Tem aqui todos os personagens. Tudo detalhado aqui. Agora essa Ação Games aqui com Donkey Kong na capa. Edição 147 de janeiro de 2000. Então, infelizmente, a capa aqui já escapou. Tem que tomar cuidado na hora de manusear essa revista. E tá aqui, né. Parece que é um detonado também de Donkey Kong 64. Agora essa Ação Games aqui. Número 149 de março de 2000. Trazendo bastante informação sobre o lançamento do PS2. E pelo que eu pude ver bem rapidinho aqui. Fala que nessa época já tinha sido lançado o PS2 no Japão. E tava pra lançar nos Estados Unidos, né. E tem informação aqui de quanto tava custando no Japão. Informação do pessoal que tava ansioso pra jogar, né. Tem também o detonado aqui de Mario Party 2. Mais uma Ação Games aqui com o jogo de corrida na capa. Essa aqui é a número 148 de fevereiro de 2000. Aqui tem o detonado de Tomb Raider The Last Revelation. E aqui também o detonado de Gran Turismo 2. Agora essa Ação Games aqui. Número 168 de outubro de 2001. Temos Tekken 4 na capa. Aqui já tem informações sobre alguns jogos que a Nintendo ia lançar em 2002, né. Para o Gamecube. E uma matéria aqui sobre o Super Nintendo, né. Que tava completando 10 anos. Que legal, cara. Fala até das versões aqui do Super Nintendo. O protótipo, o Super Famicom, Super Nintendo. Super Nintendo Baby, né. E mais alguns. Acessórios. E também essa parte aqui, ó. Que fala dos 10 maiores jogos do Super Nintendo. Pelo menos, segundo a revista, né. E depois também mais informações sobre o Nintendo Gamecube. Agora essas Ação Games aqui com a Lara Croft. De biquíni. Edição número 158 de dezembro de 2000. É, nessa época, galera. Era costume colocar fotos. Imagens, né. De personagens de videogames. Fotos assim mais sensuais. De vez em quando também eles colocavam mulheres modelos, né. Modelos. Tanto no pôster, quanto no meio da revista, né. Eu lembro que tinha uma época que comprava bastante revista Playstation. E todas as edições eles tinham o costume de colocar uma modelo como pôster da revista. Nessa daqui, no caso, é a Lara Croft, né. Inclusive, o pôster tá até aqui ainda, grampeado. Aqui temos a Ação Games número 62 de abril de 2001 com Fear Effect na capa. Esse jogo precisava tentar jogar ele até o final. Eu joguei algumas vezes, mas não joguei muito. Não cheguei a jogar pra zerar. Mas tem muita vontade de jogar pelo menos o primeiro ou o segundo. Agora, essas Ação Games aqui, número 153 de junho de 2000. Parece a Jona Dark, né. De Perfect Dark. Aqui na capa. Então tá aqui as informações do jogo, né. Parece que tem um detonadozinho aqui. De Perfect Dark, né. Então tem todas as imagens. Tudo legalzinho aqui. Agora uma Ação Games com uma capa futebolística. Temos aqui o Roberto Carlos, né. Com a amarelinha. Então é edição número 63 de maio de 2001. Então tem essa capa aqui. Vamos tentar descobrir qual jogo de futebol é aqui, né. Ó, então me parece que é o World Soccer Winning Eleven 5. Tem as informações desse jogo aqui, né. Legal que tem uma entrevista aqui também com o Wendell Bezerra, ó. Nosso querido dublador. Famoso pela voz do Goku, né. A voz brasileira do Goku. E também do Bob Esponja. E de vários outros personagens, né. E agora, galera. Pra fechar aqui a última revista. Tá essa Ação Games. Com o Homem-Aranha na capa. Tá aqui a edição número 156 de agosto de 2001. Então tem alguns jogos aqui do Cabeça de Teia. Tem o Spider-Man 2. Enter Electro. De PS1. Também tem o Spider-Man The Movie. De Gamecube. PS2, né. Isso é pra falar do jogo. Que era baseado no primeiro filme. E tava pra ser lançado. Em 2002, né. E aí, galera. Pra finalizar. Espalhado lá no Sebo, né. Eu encontrei também esses pequenos detonados, né. São os detonados Ação Games Pocket. Que eles costumavam lançar. Tem esse formato reduzido aqui. E até a folha. Tem uma gramatura diferente. Tava tudo jogado lá, né. E como vinha com as revistas. Eu não consigo saber. Pelo menos por enquanto. De qual... Pra qual revista que pertence. Cada uma dessas edições aqui, né. Então temos aqui de Final Fantasy VIII. Resident Evil 3 Nemesis. E Metal Gear Solid. Bem legal também, né. Então depois com mais calma. Eu tento procurar. De qual revista pertence. Cada um desses detonados de bolso aqui, né. Então é isso, galera. Estão aqui todas as revistas. Que eu mostrei pra vocês, tá. Esse bolo de revista aqui. Infelizmente. Algumas já estão se destruindo, né. Já estão com a capa escapando. Alguma página solta. Então eu vou ter que dar uma limpada nelas, né. Pra tirar um pouco a camada de poeira. Que fica grudado na capa. E depois eu vou guardar tudo no saquinho. Pra deixar bem guardado aqui na minha casa, beleza. Gostei muito de adquirir essas revistas, tá galera. Infelizmente não são tão raras, né. Como as revistas dos anos 90. Mas mesmo assim eu gosto de estar sempre pegando. De vez em quando eu paro. Pra folhear alguma revista, né. Poder recordar o passado dos games. Diga aí galera nos comentários. O que vocês acharam dessas revistas, tá. Valeu a pena tá comprando elas. Depois também eu vou voltar lá no C. Pra ver se eu consigo pegar as outras. Que eu não peguei da outra vez, né. Então galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. Mais uma vez quero pedir que vocês curtam o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza. Então galera, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho